Muitas vezes a gente vê as pessoas jogando papel na rua, né? Pessoas demorando 20, 30 minutos no banho, quando vai lavar a louça deixa a torneira aberta, e o argumento que essas pessoas usam é o seguinte, ah, todo mundo faz isso, por que eu vou fazer diferente? O que vai adiantar eu não tacar papel na praia, sendo que todo mundo tá tacando? Pessoal, se fosse assim, nunca iam ter iniciativas e um gesto, uma atitude que você tenha, você vai motivar outras pessoas a fazerem. Então não pensa que é porque você age corretamente, que você não joga papel na rua, que você toma banho rápido, que isso não vai fazer diferença, vai sim. Em que sentido? Você vai contagiar as pessoas que estão com você, essas pessoas começam a agir como você, e começam a contagiar outras pessoas. Então nunca deixe de fazer alguma coisa, só porque os outros acham que não dá certo.